Com licença, meu bem, eu sou do último ano de psicologia, tô aqui a serviço. Você sabe por acaso onde está meu paciente? O senhor Caju... Caju não. Vudu! Era muito mais fácil quando os pacientes chamavam João, né? Atendimento psicológico. É, já chegou uma outra estagiária, pede. Como outra estagiária? Eu sou a estagiária que tô cuidando desse caso. Por acaso, quem... Por acaso era uma moreninha de cabelinho aqui, assim, com o nariz lá no céu? Você é louca? Ela é a paciente da faculdade. Imagina, tem delírios de grandeza. Vive-se fazendo passar por mim pra roubar todos os meus pacientes. E chamar a minha atenção. Laca, sou absurdo, meu Deus do céu, por excesso autoritário. Eu sou estagiária de psicologia aqui. Olha aqui, você não tá vendo minha... Não, 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 não. Tá confiscada a carteirinha pela falsificação. Cito, é você, né, senhor? Pode prender que a baba só tá escorrendo. Prende, prende. E como é que eu vou saber que mulher é essa, mãe? Comigo, tu sabe que fêmea é que nem relógio paraguaio que a gente compra no camelô. Só negocia da dúzia pra cima, tá entendendo? E depois tem mais. Elas sabem que não pode viver sem voodoo. O que é que eu posso fazer? Imagina se elas fossem viver com voodoo, coitadinhas. Estariam todas estrupiadas, né? Lourão, 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 tava com saudade de mim? Não, só vim aqui saber como é que você tá. Ah, ele não para quieto. Ih, babá, isso é merreca, é tudo enfeite. Ah, é merreca, não sei não, viu? Joelho, eu não sei não. Ó, braço quebrado, fica com esse braço quieto. Ih, já me arrebetei pior na minha vida, hein? Quem diria, meu Lourão aqui participando. E é o seguinte, mãe, tu não fica com essa cara, não? Que esse negócio do jornal ficar falando que eu me arrebetei, que eu tava bêbado? Que eu me arrebetei por culpa minha? Sabe o que que é isso? Isso é plantamento de nego invejoso, rapá. É, mas o jornal anda falando aí que tu é a culpado. E aí o tal homem lá do framelho tá dizendo que não vai nem mais te comprar, né? Tão fazendo doce que é pra baixar o preço do meu passe, né, rapá? O doutor Palhares já me garantiu que eu tô com o pé na gávea e o outro tá quase dentro também, tá entendendo? E é só, nego, parar de ficar me enfiando nessa comidinha de boiola fraco aqui que eu vou levantar num pulo e vou sair entortando tudo que é zagueiro que tiver na gávea. Au! Pois é, não para, quieto, olha o braço. Cuidado, olha, pronto. Eu só tô te pedindo porque a Patrícia sumiu e o Dato tá se matando de dar aula. E eu tenho que fazer essa entrevista pro emprego. Quanto ao pagamento... Não, Henrique, pagamento não, que isso? Uma cota não é mercenário não, vamos ficar tranquila. Não, não é justo, eu posso pagar. Não, não, vai me ofender assim, hein? Bom, então tá. Peraí, peraí. Tem só uma coisinha aqui. Se você conseguisse, assim, digamos assim, né? Na sombra da noite, o caderninho de telefone do Dado, meu amor. Aquilo lá é o verdadeiro quem, é quem do mulherio aqui da malhação. Mas o guloso esconde o caderninho, nunca achei. Eu posso tentar. Você entendeu tudo direitinho, né? Entendi, entendi. Peraí, ó, 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 ó. Tchau, mamãe, vai com Deus, tá? Cuidado, hein? Tá. Um beijinho, um beijinho. Ó, mãe, não quero água, não, mãe. Para que conheça, o negócio fica... Dá licença. Ô, doutor Palhaarek! Ô, doutor Palhaarek, mãe, presidente do clube, arruma uma cadeira pra ele sentar aí, mãe. Ô, doutor Palhaarek, como é que faz, senhor? Tudo bem, não precisa, não se incomode, não. O senhor quer uma água, doutor Palhaarek? Não, 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 é só uma visita. Então vai fazer um café pro doutor Palhaare, mãe, vai fazer um café pra ele. Ela acha que é só virar as costas e o bebezão já vai cair da cama, rapaz. É, mas precisa ter cuidado. É, mas precisa ter cuidado. É, licença, hein. Mas vamos, na vontade. O doutor veio te ver. O que vai, doutor? Tá bom? Tudo bom, doutor, tô ótimo. Tudo bem? Tá sentindo aqui? Sentindo, sentindo. Eu não tô sentindo nada, não, entendeu, doutor? Mas é só o senhor enfiar uma infiltraçãozinha aí, rapaz. Eu já julguei muito pior do que isso, doutor Palhaarek tá sabendo, não é não, doutor Palhaarek? E é o seguinte, doutor, o senhor já acabou o exame, né? Sabe o que que é? Tô com a vontade desgraçada de tirar uma água do joelho e as enfermeiras, quando eu tô aqui, não me deixam lá de jeito nenhum, rapaz. Prefiro eu ficar enfiando um trequinho aqui, que é uma desgraça, é uma incomodação, safado. Vai com cuidado, hein? Dá licença. Vai devagar. Você não pode tá fazendo essas mexidas. Não pode culpar as enfermeiras, né? Todo dia quer ter um voodoo e voodoozadaça aqui pra arrebentar no hospital. Dá licença. Vai lá, meu voodoo. Vai lá, meu filho. Doutor, seja sincero. O que é que o senhor está achando? A coisa está feia mesmo? Ou são palavras tão mais feias do que as palavras que estão dizendo? Pra mim, muito pior. Não. Apesar dessa animação toda, o menino vai ficar sem todos os movimentos da perna. Acabou o futebol pra sempre. Infelizmente. Apesar dessa animação toda, o menino vai ficar sem todos os movimentos da perna. Apesar dessa animação toda, o menino vai ficar sem todos os movimentos da perna.